Prezados amigos, prezadas amigas, ontem uma colega nossa foi vítima de uma série de agressões covardes. Uma deputada honrada, uma mulher batalhadora, que foi vítima de maneira gratuita de um gesto absolutamente revoltante. Essa deputada não fez absolutamente nada. Este indivíduo recebeu uma notificação da Procuradoria da Câmara dos Deputados e mandou de volta. Mandou de volta depois de uma cena adantesca e nós pedimos que a deputada não abrisse isso. E eu estou abrindo para ela. Para o pessoal, é uma coisa podre. É um negócio sujo, fedido. É uma espécie de boca do esgoto. Eu não sei como é que é possível alguém ser tão sujo, tão azedo, se reacionar o escroto e sujo dessa maneira. que bom que a nossa deputada não tomou contato com essa podridão, de um gesto covarde contra uma mulher. A Procuradoria da Câmara vai tomar as providências e isso tudo tem que ir para o lixo, que essa gente podre, sem escrupo, covarde, sem poral, não merece de nossa parte qualquer gesto que não seja esse. O lixo, que é o lugar da onde eles não deveriam ter saído. O esgoto, que é o espaço onde eles habitam.